Está no ar Jornal de Lagoinha Notícias, esportes, informações e oportunidades Um jornal online onde você encontra tudo o que procura Notícias da hora, do dia e da semana Informações importantes para você e sua família E em lagoinhalegal.com.br Você encontra História de Lagoinha e História do Nova Iguaz Convidos e Informações Informações da Política Local História das Igrejas com Informações Fotos e Vídeo dos Padres, Pastores e Lideres História das Escolas com Informações Fotos e Vídeo dos Professores História do Esporte da Região Os Clubes, Diretores e Nossos Atletas do Passado e de Hoje Em Saudade de Minha Terra Vídeo das Principais Cidades do Norte e Nordeste do Brasil Agora você pode matar imensa saudade Também para você que esta fora do Brasil temos Vídeos de Argentina, Peru, Portugal, Espanha e França Tudo você Encontra em lagoinhalegal.com.br